Agora consegue, agora o balanço aqui não é mais joeira não Pedrinho, Pedrinho, não emociona, Pedrinho Não é emocionado não, filho Finde que é casual, finge que é casual, Pedrinho Não quero perder nenhum Ah, é casual, é fácil Pô, se eu ganhar mais duas, eu acho que eu já pego platininha Só emociona em jogo de bloco Oxi Oxi, você não pega o servidor não, dá pra ver que as vezes são lendas mesmo Pegaram o barco, pegaram o barco, pegaram o barco A gente tá de termite de terror, tá um GG, filho Ali é como? Só me diz onde tá até o tético, eu vou esperar as vezes Calma É barco, eu não consegui marcar não, tenta alguém ir lá marcar Vou ficar no outro prédio aqui, ver se alguém vai marotar Gente, gente, uma voz dentro de mim falou pra gente trocar de jogo Eu acho que o vai ganhar Nossa, onde é que os caras palam? Do outro lado, lá É que eu achei que ia ser servidor Não, é que eu achei que ia ser servidor Não, a gente tem todo mundo, vamos marcar um ponto de encontro lá, na paredinha do bar É lá mesmo, ó, tá fortificado e com choquinho Vai, Pedro, capricha, querido Vou dar uma volta, vou dar uma volta, calma Cheguei aqui no Zubat Palma Deixa eu dar uma olhadinha na vó aqui se não tem ninguém Porque o pulso tava correndo Não Não, não passou ninguém pra esse prédio não Deixei meu drone no meio lá Vambora Na ponte Hora é hora, só vai segurar É aqui, ele é fuzil Espera um pouquinho que o Thatcher tá vindo aqui Joga o Thatcher aí, joga o Thatcher aí Que pedrinha Ele colocou os três já, pode jogar Intermite Estourar o canto aqui Estou lá dentro Ó, estourou a janela aqui em cima de você, Pedro Cuidado Ó, tem um aqui, ó Marcando Ah, tomei, velho Ah, o pulso me pegou, mano Não creio que eu tomei essa do Bain Ah, quando voltei, ainda deixei ele miadíssimo Nossa, eu tenho um tiro nele, mano Nossa, que ódio Não dá pra vacilar com o pulso, mano Pulso não dá não, velho É, cara, vacilou com o pulso e você perde, cara As mulheres são foda É aqui que a gente vem Drizinho, me pegou do buraco que eu fiz pelo corredor lá, hein Não, pelo smoke veio aqui Drizinho, foi daí, Drizinho Foi daí, meu Deus do céu No outro corredor, o corredor fica à esquerda aí que ele me pegou Acho que ele saiu, né Nossa Boa, já mataram o cara que me pegou Mano Pedro quase matou o cara, eu acho Mas você viu que eu tava atirando parado E o cara correu na minha frente, não viu? Eu vi É, cara, tu queri empurrar Pedro, fica esperto com essa Fica esperto com esse barulho de janela É atrás de você que quebrou, hein, filho O maroto tá aí É, eles podem matar nesse outro prédio Se for barulho de janela, já viram tirando lá Ninguém tem drone aí, não? Cadê esse pulse, mano? Tem drone e morreu O pulse morreu, mano Meu drone tá dentro, mano Drizinho, tô no drone do cara Passou pelo refém Corredor da porta livre Sala do refém livre também Matou o Pedro, matou o Pedro Ó, Valkyrie tá no corredor ali Dá pra entrar, dá pra entrar e puxar o refém, mano Ah, não, não Ó, Valkyrie tá ali na esquerdinha no banheiro, sabe? Na esquerdinha no corredor Ó, o Lefuzil passou Lefuzil, se você passar correndo, você consegue Vai, corre, corre, tá atrás de você Aí, eu vou Da esquerda e tem atrás do barco É, foi os dois aqui, mano Não dava, tá Os dois de shot que ele cruza e a gente tira Vamos aí, time Tipo O Blackbird é muito travado, mano Pra tirar a mira e colocar Eu dei mole nessa também Que que a gente vê Mano O cara mandou a off, já veio essa live no vídeo Sempre tem, né Um cu fedido Mas essa foi boa, essa foi boa Foi, foi boa Uma boa piada de cu fedido Gente, é aí mesmo, sabe? De controle mesmo Confirma pra você É É aqui que a gente vê É aqui que a gente vê É aqui que a gente vê Perguntaram aqui que você nem fica pulse É aquela banda É uma coisa Depende de se tá inflamado Se tiver inflamado é o que? É uma pulse inflamada Entendi Aqui Nossa, minha mira tá muito ruim, tá acertando o drone, mano É, eu sempre treino a mira agora no drone É que é o frio, tá? 6 graus nessa porra aqui Acho que deve ser o frio É Vou colocar uma luva O aquecedor aí, caralho Só mais 5 segundos Comunicado, os inimigos têm a... Tu viu isso, velho? Tá foda Eu acho que tá fazendo power essa porra, mano Não entendi nada Ah, mano Não pode ser Eu não acredito nisso Ah, patife Tu deu mole, mano Dei molinho Tu deu mole Nossa, o cara sabia direitinho onde que era o pixel, mano É, mas aquele... A spot teve a manja também, né, patife Eu também spawno mirando lá É que eu não tava com o cabeção colocado lá Eu tava bem recuado, velho É, mas é tua cabeça, né? Não tem nem boneco perto Olha que mentira Eu atirei na cara, mano Preparando o sensor O jogo não dá, velho Eu entendi que nada dá certo mesmo Nessa buceta Depois eu acho que tudo fica bem Depois eu acho que tudo fica bem Estou na jornal do corredor aqui, mano Ah, não Atirei Derrubei Aí, né? Aí é outra história É, aí... Vou ficar olhando o refém aí agora, Estarim Vou ficar Tá na jornal da esquerda aqui, ó Tá na jornal da esquerda aqui do lado Voltou, foi pra jornal do corredor de novo Na jornal do corredor Tem que matar o refém, ó? Filha da puta Tô falando, mano? Olha quantos cheiros de shot Ganhos filha da puta Tá aqui também Pode esperar, mano Esse tem dois minutos Tem muito tempo Rastreando inimigos Drizinho, lembra de apertar um pra pegar dois rápido Ele correu Gastou as duas flash e correu Trocou de lado, voltou, voltou Tá no cantinho Vai aí, vai aí, vai aí Boa, Driz Boa, mano Eu nunca lembro de apertar um, mano A molecada lá fica me dando esporro toda hora Eu não apertei de novo Não apertei de novo Eu fiquei até a... Não A agonidade Até o 3 mil? Já ligo já Depois dessa partida aqui Quem interage pra Tiff o quê, querido? É ranked? Alguém aqui tá louco Eu também Também Fico puto com isso Interage pra Tiff Interage aí por mim, cara Sua a galera Troca o zero Eu vou de IQ, mano Agora eles vão ter que pegar servidor Coloca o canteiro de obra Eu vou de IQ, alguém vai de Blackbird, porra Pedrinho, Pedrinho Pedrinho, Pedrinho É tipo, Pedrinho Pra pegar o Pulse Por favor, foi mal Desculpa Conversem entre vocês Só um minuto Só enquanto a gente tá jogando, porra Tua mina gravou alguma coisa com a tua câmera? Não gravou nada, não Só enrolou, só Tem que pegar o teste, eu esqueci Precisamos resgatar o... Mas só dá pra trocar depois de escolha, né, Pedrinho Só apertar S Ué, o Pedro não trocou? Ele ficou de martelão mesmo? Sério? Eu achei que ele tinha trocado Porra, Pedro Porra, Pedro Porra, Pedro Segundo andar, todo mundo segundo andar Ah, vá Não, mas aqui o Teth não faz tanta falta, não Mas tá com granada, pelo menos, né, Pedro? Mandar as nades pra destruir os... Os arames, tá? Não foca em inimigo, não Será que eles não tem um bench, não É, só atacar a nades pra matar o refém, é isso É, não, não, não Joga ela no corredor, por exemplo, que tem arame ali e tal É ali que a gente vê O Pati ficando maroto Só conseguiu se fuder Peguei Peguei Trouxa Trouxa Se chama vingança Aí, te vinguei, Pedrinho É nóis, um beijo Eu acho que foi ele que me matou, não Eu morri pro... É, ele morreu lá em cima É, ele morreu lá em cima Então tá, então eu só me vinguei que esse cara tinha me matado na última Aliás, esse cara já me matou duas, já Aqui, tem uma câmera atrás de você Atrás de... Atrás? Não, já... É, eu não sei onde tá essa câmera, não Tem uma câmera me pegando aqui É Valky ou é... É Valky, Valky Dá pra ele não tá pegando na aqui, viu Deixa eu ver se eu queima essa porra Ou se eu vou conseguir mandar aqui, ó Meti, 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 meti É isso aqui Claro que tá game com Ó, tô vendo o Pulse Vem, Pulse Vem, Pulse, você não vai resistir, eu tô ligado, Pulse Olha esse chavoso, mano Ele vem da smoke entrando Pode estarinho, pode estarinho, pode estarinho Não dá, não dá Cai Boa, mas foi boa história, foi boa história Deve pegar um cara Refém tá aqui na minha frente Eu caí Nossa, ainda não morri, mano Caiu ele, eu, caiu ele Atirei, atirei Batatei Nossa, os caras se mataram Puta que pariu, meu amigo Puta que pariu, mano Ele saiu Ele saiu, eu batatei muito, velho O refém tá aí na beiradinha Ô, ô, Drizzy, não vai com tudo, não Só usa o rapel Não, não é não Não, não é não Rapel na outra Na outra Você pega ele de baixo Como é que você convence ele? Eu batatei muito, velho Tava com pouco tiro Tô jogando mal, mano Ranqueado eu emociono demais Galera, eu tô Eu vou tentar essa semana voltar Ele tá lá, ó Eu vou tentar aumentar o O número de vídeo O número de vídeo não A variedade de jogos Ele tá no corredor, ô Driz, corredor O cara marcou Ele tá na salinha, aí, ó O refém tá bem no cantinho, aí Bem na portinha Qual a chance de você pegar o refém? Eu tô pegando ele daqui Não, não, não Vai não Não vai não Porque a parede do refém ali Não tá reforçada, velho Ele tá bem na porta Ele tá bem na porta Dessa sala, aí A porta vai ao corredor É, porque tem uma parede não reforçada ali, mano Tenta dar a volta ali pela coisa Ele tá bem aqui, ó O refém tá muito na porta Tenta dar a volta e pega o refém E eu fico te olhando Eu fico olhando enquanto você faz tudo Fiz, cara, mano 40 segundos, gente Cadê esse filho da puta? Ele não usa o bagulho mais agora? Ah, uma câmera me viu Ele não tá mais aqui Puxa, refém, puxa, refém, puxa, refém Que dá Isso aqui é a calma, foda-se Ah, ele pegou ele lá Tá aí, tá aí, na sua esquerda Na sua esquerda Aí, ele tá aí na esquerda Ele tá esperando alguém puxar o refém Ele tá aí Mas ele não tá usando o pulse não, eu acho Olha, pareceu a hora que o cara puxou e pegou Ele tava aí Tá na porta, tá na porta Ele deu a volta Ah Ele tava aí, mano Ele esperava puxar Ele tava no cantinho esquerdo, né Ele esperava puxar refém O cara não dá calma, velho O cara não falou onde tava, mano Morre, não fala nada Problema aí, time, calma Vamos que dá Todo mundo já defendendo essa porra Pegar o barco lá, alguém pega... O quê? Bandit? Bandit, é Pedro foi Não pega aí, hein Eu não manjo de colocar e tirar, não Isso aí é a regra da vida, filho Se você nasceu com um pedido vinho... Pô, pega aí, carinho Bora, bora fazer o bagulho de colocar e tirar, bora Muda aí, Pedro Você tem que saber colocar e tirar Aí vai, conta, Pedro Dá o quê pra quê? Pra quê? Pra quê? Não, não É muito lento Muito lento Vamos lá, vamos lá É o delay, né, Pedro? É o ping alto É, é o ping, é o ping É o ping Pode crer, mano Não tinha podido ter drone É, o rebeiro Tem barato pra cá Tô confiando muito no bagulho de 3 kills É É verdade Nem te brigar também Se der Jornal, bagulho Eu forçei, gente Você forçou ali a entrada principal do bairro, ou não? Tem que forçar Arredores, né? Nesse lado aí tem O fuzil tá tirando 10 segundos restantes Tem um dos caras de dois, né? 10 segundos de contato Tem que forçar Reforço de parede concluído O inimigo tem a localização do reféns Tem uma fortificada ali, beleza Show Jorge Aragão Pedro de lá, 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 lá Não, não, ele tá vivo Nossa, meu escroto tá falhando Que ódio O escroto falhou Quase peguei o cara aqui, mano O cara ia me chamar de wallhack Certo que eu ia pegar esse cara ali Alguém chegou Cuidado que aí também é manjado, hein, mano Aqui é manjado? Really? É, eu chego todo lá no prefire Ó, tem cara entrando em cima Eles spawnaram lá longe Vou levar uma aérea pra chegar aqui É porque já tinha um cara ali Quando eu atirei, eu quase levei um Ele tá aqui, não consigo pegar ele Um já morreu já Ah, não, ele voltou, né Eu imagine Tá longe, hein, Cook Nossa, minhas duas câmeras tiraram Estão vendo a ver Caralho, tem cara em cima Dois em cima Coisa aqui, ó Dá pra parar ele? Você consegue pegar ele real time pra mim? Não, 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 não Se eles chegarem aqui, eu posso ter um C4 Ó, tem um bem aqui, ó Eu não sei se isso aqui vara, mano Esse teto vara sim A gente já tomou varado daqui Ah, mano Não consegui pegar, velho Não vara não, mano Joguei esse C4 Ah, esse não Puta que merda Eu pensei que você tava falando desse aqui, ó Esse aqui vara Merda Como é que ele sabia que eu tava ali, mano? Em cima do bagulho já Quem que é o dock? Não tem dock Não tem dock? Não, Patif A cara aqui é atrás já Patif Chega aí no fundinho Minha ajuda aqui Ó, tô colocando termite lá Em cima? Aqui em cima Ai Pode vir, ele não tá ali Jogou flash Jogou flash, jogou flash Ah, não, tá Agora tá, agora ele tá Ele tá aqui, ó Puta, eu podia ter usado a C4 agora, mano Não viu ninguém nesse cara? Apareceu ali Ó, passou pro outro lado, Patif Eu vi Ele tá bem aqui, ó Tem dois ali em cima Vou ficar aqui na escada, tá? Beleza, pera É, tudo é que eles vão descer pela escada aí O termite tá em cima, então eles não vão abrir a porta lá Tá três em cima, mano Eu consigo ver Ó, um indo pra escada Será que eu precisava de um revive? Tá desburacando o teto aqui Vai estourar aqui Ah, eles tão fazendo isso porque eles tão Eles tão sem Thatcher Recuei, Drizze, recuei, Drizze Vou ficar aí não Eu pego um aqui Eles tão tudo aqui no sapão Tô parado, filho Toma aí, time Não tá de subir lá, mano Deixa eles virem, mano 20 segundos Ah, eles vão ter que pular Foda-se Tão vindo pela escada Tão vindo pela escada aí Na hora que pular eu te aviso, Patif Eu não vou dar cara que eu tô com 7 de vida Ó, tá vindo, tá vindo Tá vindo Vai entrar Vai entrar por aqui, ó Entrou, entrou Entrou, entrou Caiu, caiu Tá tentando estar trocando comigo Ai, caralho, filho da puta Só se esconde, só se esconde Mano, mas eu fui agora uma Caralho, Patif Mano, eu não tava vendo, ó Eu só vi Caralho O maluco Mano, ele me viu Meteu o dropshot É, ele me viu 2 segundos Antes de eu ver ele, véi Caralho, gelo, véi Eu vou de aqui de novo Pegar agora o peco Termite, então Ô, Pedro Você quer de termite? Eu vou de thatcher? Focar, focar, focar Não, eu vou sim, thatcher Tudo bom, de thatcher Não é com marotada, hein, mano Vai, vai Não vai sair correndo, não Vai me enganando Tá Ó, os caras comando mal do meu bigode Tudo invejoso Você tá de bigode? Porra, tudo invejoso, mano Eu não falei nada Ele é bem Se soubesse a arte pra cultivar esse bigode Cinco anos aí de investimento Depois daquela foto do Yona na live hoje com o boné, óculos escuro e dançando baile de favela Eu parei também Depois dessa aí eu me recuso Confirmado, o refém foi localizado Ah, não foi aqui não? Muda o respaldo do mundo lá pra... O canteiro de jogos É que faz isso É que faz isso Pensei que ele não tinha me visto Mevido Cuidado, aí tem DC em cima Aí, ó, galera, ó Na tela Ah, não dá pra ver Porque ele é aqui em cima Minha face fica até em cima Merda Ah, é, puta Eu vou até pra baixinha aqui, ó Aqui, ó Eu vou até morrer Ah, filhão Você veio marotar em quem? No marote? Foi marotado no pai Marotar no maroteiro, filho Marotador Marotar, marotador Foi marotado E o medo dessa janela aqui É, e é fácil os caras pegarem a sala de controle do lado dele É, isso que eu tava com medo, mano. Tô com medo dessa janela aqui, ó Eu tenho que olhar duas aqui pra poder sair de onde eu tô Oh, tem uma entradinha aqui pelo teto Você destruiu a câmera, mano. Tem como você destruir a câmera, time Eu não destruí a câmera não, não sei destruir a câmera Deixo pra você, Driz Ô, Chief, você atira nela, você tem que ver, moleque Você dá um tiro, ela explora Não, mas eu não sei onde elas ficam Ó, eu tô vendo o pulso Hum, aonde tá? Você tá na balada? Ah, mano, eu não acredito Drizzy, eu tô nessa área de controle Direto, Pedro. Não é onde eu estourei É na porta Ô, Drizzy, tem cara aqui nesse andar? Tem cara nesse andar? Na direita embaixo Nossa, quase Quase que eu tô tirando até a cabeça do refém Ele tava dentro dessas salinhas Ai, eu tô levando Ai, eu tô levando Ai, eu morreu Eu morri Olha a escada, vê se vai subir alguém Derrubei What? Vai subir? Vai subir? É, se subir alguém você vai vir Vai, vai Não, peraí Não estourou? Tá, tô indo aí Eu não entendi Ali deu merda Morreu, morreu, morreu Ah, por isso É Eles tão fazendo aquele glitch lá de história De atirar no bagulho Carga de munição pronta Eu tomei tiro, mano, desse glitch Você tem noção? Que bugado Ô, Drizzy, eu vou ficar cobrindo a escada Ah, tô vendo o Pulse lá Ah, não, não é o Pulse não É bagulho de choque Ó, o Pulse tá no corredor Pulse tá no corredor Embaixo de você, Patif Tá bem aqui, ó Embaixo de mim Onde eu tô andando ele tá andando também Tá bem aqui Embaixo de mim, aqui embaixo da escada Não deu pegar, não deu pegar Tá subindo Tá aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Ele tá tirando você Eu vou correr, eu vou correr Tá tudo aberto ali Se eu der a cara eu vou levar Aí, aí, eles derrubaram o refém Caralho Eu tenho visão do refém da escada aqui O foda é só o Pulse Deitei o smoke, deitei o smoke Lefusil, atrás de você o Pulse É só evitar que eles reanimem É só evitar que eles reanimem O Pulse tava ali, eu não acredito Deitei mais um, deitei mais um Mano Boa, Batif Deitei um lá atrás O Pulse vai reanimar Não vai não, vai não, vai não Eu deitei o cara lá atrás Caralho, não acredito que o Pulse tava ali, eu não acredito Vamo ganhar, vamo ganhar Vamo Boa, time, caralho Linda demais Trouxão Foi boa, velho Ah, eu não boto, foi nessa Que eu fiz pra ti Eu entrei na sala e fiquei de bobeira Enquanto o Pulse tava na minha frente Eu não vi ele Eu vi, mano Na hora que ele passou lá atrás Eu deitei ele Ele te matou, eu deitei ele Eu tava de olho nesse maluco aí Que ele tava na Serena do meu lado, mano Que idiota, velho Não, foi boa, caralho Foi boa Não, mas eu fui burro Eu podia ter matado esse Pulse Que Glitch é esse? Galera, existe um Glitch que você consegue varar a parede blindada E destruir o... Mapa ou corda-costeiro, mano É... Mapa? Puta, tudo uma bosta aqui, hein? Você consegue destruir o Thermite através da parede blindada E aí, riquezão E o cara até me deu um hit com essa pô Não, esse outro do osso sapão é outra coisa pra frente Aí você dá um tiro no lugar específico Você coloca o reforço e dá um tiro no lugar específico A hora que o cara for... Plantar? Eu não conheci o Driz e o Patife Eles que me conheceram Eu vou nem comentar Vamos fingir que a gente não escutou, né Drizinho? É... Vamos fingir que ele ia ficar puta Olha aquele maluco que chorou lá de uma vez em pé Pô, Patife passou o teste de escutar aí, mano Por isso que ficou mesmo O que? Eu adorava, era meio escravo naquela época Chamei... O Patife falou, chamei esse maluco pra gravar uma vez e ele não pode entrar, Driz Falava? Sério, Patife? O que? Não, mentira, nunca falei isso Você sabe o que é mentira, historinha Não, é verdade Eu te escravizava, historinha Por que que eu ia falar essas maldades de você? Eu só falava bem, falava Esse cara é mó otário Eu tô abusando dele Ah, por que que esse cara tá aqui, eu falava Porque é meu escravo Quer deixar o mistério mediii Quer deixar o mistério mediii Repondo munição Eu sou boniiii Faz piada com sua alma Gente, olha esse bolinho Deu até fome Sente nisso aqui Caralho A boca, Drizinho Tá passando vergonha Ô, voltou pro teu Overwatch, não é? Ó o Castanhari com medo de, tipo, tretaninha de novo Eu consigo falar sem sair do Overwatch Não sei se você sabe Tem a sua opção no jogo Volta pro teu Fujizawa aí, mano Presta atenção no teu jogo Fugizau Esquece Fugizau Eita porra Fugizau 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 Já tem cara embaixo de mim aqui Lá na garagem, lá na garagem, Pati Hum, que gostoso Tá na garagem? Ah, deixa eu entrar, mano Não vou dar cara agora não Foda-se Mano, eu acertei a cabeça dele, mano Saiu sangue E não matei Saiu sangue Saiu sangue Saiu sangue, seu sangue é boa Ih, cara Ó Acertei a cabeça dele Caralho Que porra foi essa aqui, cuzão? Vou parar, eu vou parar de marotar, galera Tá freando inimigos Agora eu só vou brilhar Chega Ó, garagem Vai tomar no cu Que esse maluco tem que mirar bem na hora que eu apareço? Vai tomar no cu Que esse maluco tem que mirar bem na hora que eu apareço? Carregando Carregando Refém capturado pelos amigos Ó, pegou refém, pegou refém Ah, dei tiro no refém Hummm Pedro, corre lá que ele pegou refém, Pedro Fala com o Pati Correu pela cozinha Pela cozinha Tem que correr Ai, ai, ai Valeu time Aliados eliminados Relaxa, galera Pode deixar comigo agora, hein Ligou isso aí? Não, eu acabei de voltar Fui falar com a Atleta Achei de novo hoje, mano Vai, vamo lá Malucu Eu sou muito bobo A gente começou defendendo Pati, você é o Lipão ainda conversa? Sim, o Lipão cola aqui, direto Ano já saiu aquele vídeo lá, Pedro? Semana que vem, semana que vem Porra, demônica Os caras gravam 80 vídeos por noite? Os caras gravam 80 vídeos por noite, mano Olha isso aí A série dos caras é Game of Thrones? A série dos caras é Game of Thrones? A série dos caras é Game of Thrones nunca cabe Porra, sai um por cada 3 meses? Você quer deixar o Lipão Mad? É só matar o cachorrinho É só falar... E aí, Lipão... Inclusive, tem Lipão Mad? Lugulizada A gente tem log no servidor, sabia? O que que tem? A gente tem log Mas não podia ter voltado lá na minha casinha? Vou desenhar pirocas na parede Ah, isso aí... Isso aí... Não vou falar nada, não É... Quem falou que ia fazer um monumento de piroca na parede da casa? É... Quem que... Quem que... Quem que falou aí? Drizzy... Faz um monumento de piroca... Ainda bem que eu não entro em faz um tempo no TES aqui, então eu tô completamente ileso E aí... 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 Ah, já bugou Essa é a grande... A grande dúvida da humanidade, não é patife É mesmo Não é não, eu te enganei, você nem viu Vai tirar aqui Tem dois aqui, dois aqui comigo Tem dois com você aí... Pô, cês tão só falando frases de cunho sexual É, tão embaixo do cara Ai, acabei de pegar na cabeça dele Pegou na cabeça Tem dois mil no corredor aí, não faz isso, sério Não faz isso Só recuí, fica olhando O cara me pegou numa só, hein, ô chaboso, cuidado Estério, tô olhando com a cabeça pro lado errado, Estério Nossa, amigurinha, mas tava olhando pro lado errado mesmo Pô, caralhinha, pô, caralhinha, pô, caralhinha Boa, Estério Caralho Belezinhas posicionadas Os dois tão naquela janela do corredor, mano Patife é muito ruim Gilberto, já vi dois comentários seu Amigo, ganho de você de olho fechado Ah, eu já tinha saído dali, filho Chora mais aí É hoje que eu quebro alguma coisa, velho Tomando com esse jogo, mano Você quer deixar o trisimed Ô, mano Hoje não tá dando nada certo nesse jogo, velho Vai tomar no cu, mano Tá na outra sala No corredor No corredor, cuidado, Estério Você viu ele? Não Ah, não, tá na câmera do Lefus Ai, caralho É um tira e põe do caralho, mano Tá com muita pouca vida Queira Nossa A mira grudou, mano Mais um ali Nossa Sério que não deu? Ele matou, ele matou o cara ainda Mas matou gostoso? Não, foi outro cara que pegou ainda Olha isso Caralho Não, perdemos não É o overtime Só que a gente perdeu defendendo, né Que é o mais fácil Agora tem que ganhar Atacando Vamo lá Obrigatoriamente Não vou medir a kill, não Vamo colocar lá em cima Canteiro de obra, mas cuidado com o marotage, mano Ó, pessoal Viu meu desktop Viu que tem Minecraft Isso aí é culpa do Drizzy, tá? Só pra deixar bem claro É O Patife quer ficar Desenhando piroca na cara Ô, rato Por que que você tá fugindo aqui do chat? O Patanita aí, mano Tá batendo uma Caralho, Cassandra Deixa nem maluco eu bater uma em paz aí, pô O rato tá no... Ele não tava na sala da punheta Ele tava na Olimpíada Ele tava? Ou ele tá? Deu molinho, hein Deu molinho, hein Deu molinho, então Batendo punheta assim Tá na sala de punheta É molinho Pode, pô Pode Eu tive que bater punheta com a porta do quarto aberto E a mãe em casa Caralho Confirmado Confirmado O refém foi localizado Confirmado Confirmado O refém Nunca Sou... Sou muito cuidadoso com isso Pô, imagina que awkward Imagina que awkward Imagina que awkward Nossa, que awkward É muito awkward Deve ser muito awkward Nossa Já aconteceu? Não, nunca, nunca, não Nossa Nunca fiz isso Mas tinha uma história Eu queria saber uma história de alguém que a mãe pegou batendo Mano, rolou uma história na época do colégio Era história muito boa Moleque pegou o apelido a vida inteira por causa dessa merda Olha... Marotado, cuidado Não corre, não corre Não corre, não corre Não tem ninguém naquela jornal O nome dele era o que? Zé Punheta Começaram a chamar muito de Zé e tal Mas o foda da história é que assim Um brother tretou com ele Um melhor amigo dele tretou com ele E espalhou que a mãe Que a mãe dele Ligou pra mãe desse brother E falou que pegou ele batendo punheta com o dedo enfiado no cu Nossa, as definições de filha da puta foram atualizadas Foram Mano, e essa porra aí Caralho né, molecada de 15, 16 anos não perdoa né, cuzão Foi o apelido do moleque eternamente Eternamente Era Cunheta o apelido dele? Sim, Zé Punheta De punhetinha com o dedo no cu Cunheta Não, Cunheta Famoso no cu Mano, coitado velho Sofreu bullying demais por causa dessa história Cadê? Tem Thatcher? Ô Pedro, você consegue vir aqui onde eu tô? Bem cuidado só É que eu acho que o posto tá aí, Sarnin Ô Pedro, ó Você vai ficar aqui de rapel onde eu tô Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui, querido Aqui em cima, ó Você vai ficar de rapel Vai chegar bem na pontinha aqui Vai jogar o Thatcher Eu vou estourar a parede Você vai manter o rapel aí Que você vai conseguir pegar os caras, entendeu? Acerta o Thatcher daí, vai Mano, já fiz ele tirar Perder a C4, então Cadê? Foi, fica aí, fica aí Não sai daí não, Pedro Sarnin Sarnin Sarnin, fica de olho aí que eu vou dronar O cara matou De onde? Ah, da porta, né? Mas estourou? Perdão, estourei, estourei Perdão, Pedro Ah, eu não acredito Meu dron nem caiu pra mim Tinha um cara que ia ficar lá Peguei dois Ah, mano Esse caso é de novo, velho Ele pegou lá do outro prédio É E você? Baratinho Defusivo, o cara me pegou desse prédio aí A câmera Deixa eu ir na frente Gente, o pulso vai É, o pulso É, o pulso que vai pegar vocês aí Ah Nas costas, Driss Na minha Na porta No corredor A minha é pra cacete o cara Ai Derrubei Derrubei ele aqui Derrubei ele aqui Boa 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 Sim, empatou Agora a última gente é defendendo, hein, mano O cara tinha derrubado o maluco já Salve, chegando agora, salve Vinicius De Boni Não perdeu muito não, querido Só 2h15 de lá Vai, ganhar agora, hein, porra Cuidado com a marotagem aí, mano Vai cair na janela, não Cada comentário o Rafael Estrela já bate no banheiro da escola Nossa Banheiro da escola Que zoado E aí você foi lá e cumprimentou seus amiguinhos com a mão de piroca Ô, ô, esterinho, esterinho Oi Quer ir de, quer ir de Pulse Eu vou de dock, mano Tiveu muito mal de Pulse Vai ter mais quanto tempo? Galera, ó, então Depois eu vou falar com vocês do pacto Aí se vocês curtirem mesmo o pacto Aí vai... Foi de Hulk? Aí vai rolar mais tempo Eu vou tirar a cara daqui Eu não aguento mais morrer aqui Sério Só morreu todos os rounds Todos os rounds, mano Tomei, tomei, mano Passou 3 drones que eu vi Concentrar até nesse aqui não aguento mais Gente, pega a marmita lá Bora, é o último round, hein, mano Met point, cuidado Tem na bacia Tem na bacia Tem na bacia Esse drone ali Esse drone-er? Esse drone-er Os inimigos estão vendo o refém Bom, eles são do mesmo canto lá Provavelmente Olha, ó Beleza Quero deixar o patife e mede Quase tomei Acho que eu vou dar deitado aqui Vou ele ver 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 Vou andar deitado só aqui pra não tomar bocão Boa Pedro, o importante é pegar Não importa quanto Não importa o custo, né Precisa fortificar alguma coisa, querido? Eu fiquei com duas... Alguma coisa exerinha? Eu também tô com um reforço aqui Aqui não tem muito lugar não Aí ó, começou O Ronaldo é só ser Estão estourando pra janela aí Os caras vão pescar de fora, mano Vai ter uma Itália É, nem tem me visto Vai ter uma perna ali, mas nem a perna Vou levantar aqui, eu vou tomar uma varada Tenho certeza O cara é bem aqui, ó Onde? Nossa, não Nossa, toma Boa, caralho Boa time, boa time Aonde, mano? Pitch, 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 pitch Mano, eu vou morrer aqui, tô caído Destruiu o carrinho Destruiu, Pedro? Não sei, mano Não sei de onde eu morri, não sei Capitão entrou, hein Capitão entrou A Twitch tá entrando A Twitch tá entrando Eu tô pela frente Não sei de onde eu morri, mano A Twitch eu peguei O cara acabou de morrer fora aí Falta só o Capitão, mano Só relaxa GG, GG Não entendi como é que eu morri Alguém tá olhando o refém? Eu tô, eu tô, eu tô Vamos cruzar aqui então Pitch Bora O Capitão tava dentro da sala, hein, mano Eu tô olhando pro Termite lá, Pitch Eu tô olhando pra portinha lá do fundo Opa, foi você? Eu tô atirando nos monitor Pra não ficar na minha frente Vou ficar na câmera, véi Câmera do corredor Ah, o Pedro já tá Mano, eu quero saber onde que esse Capitão tava Que ele conseguiu jogar o bagulho no corredor e na ligação, mano Então, é isso que eu tô falando Ele me matou não sei de onde, mano Só se ele tá dentro da sala do lado aí Eu tô protegido Eu tô protegido do corredor Eu tô protegido do corredor Mas eu não tenho visão do corredor também Ah, eu tô na câmera do corredor aqui Mas não, mas não é esse corredor, ô Pedro A ligação Mas então foi o seguinte, ô Pedro Fica aí de olho no corredor Se vai aparecer, você me grita Vou ficar olhando a ligação Ah, no corredor de cima não tá Porque eu tô na câmera Mas eu acho que ele tá dentro da outra sala lá Eu tô ligação Pedro tá corredor Drizzi cruzando Ele tá dronando, ele tá dronando, mano Ele veio lá da sala, dá pra subir lá Opa, tá aqui, ele tá ligação Dentro da sala, dentro da sala Boa time, caralho Que teamwork, que fodido Essa vitória, hein Quase fiz 5k no último round, hein Como é gostoso o ranked, hein Caralho Quando ganha, né Quando ganha sim Se a gente tivesse perdido, eu tava emocionado demais Até fechar a live Pedro pesado demais Demais Eu matei três, mano Eu matei mais do que o segundo Não tenho que colocar dentro do time deles O segundo de baixo pra cima Talvez o ratão vai ver a tênia ali Galera, valeu aí Eu vou fechar a live aqui Esse foi o meu retorno triunfal Ao... Porra, ouro do expulsão Falei lá na live deles Valeu, galerinha Falouz 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 Falouz